Mas eu não menti pra você, Erics. Eu morei em São Paulo quatro anos, isso foi... Você não me deve explicação nenhuma, Alex. Eu não quero um dossiê sobre a sua vida. Eu só quero saber por que você sempre tem uma história mal contada. Um segredo, um mistério. Erics, escuta. Eu não tô te comprando nada, Alex. Eu só quero saber uma coisa. Você confia em mim ou não? Confia, eu confio, Erics. Ah, é? E por que você não me falou sobre a sua família? Mas eu te falei, Erics. Eu expliquei tudo pra você. Tudo que eu falei antes é verdade. A única coisa que eu não te falei, Erics, é que meus pais voltaram a morar aqui no Rio. E por que você me escondeu isso? Eu quero tanto conhecer seus pais. Qual o problema, Alex? Erics, é difícil pra mim te explicar isso. A Fernanda não é a única pessoa que tem... que tem vergonha do pai, Erics. Vergonha? Vergonha de quê? Meu pai tem problemas, Erics. Ele é uma pessoa meio perturbada. Já foi... já foi internado várias vezes. Enfim, Erics, ele é doente. E a minha família trata ele como se ele fosse um louco perigoso. Eu, eu não consigo lidar com isso muito bem, Erics. Que bobagem, Alex. Por acaso, isso é motivo de vergonha? Ei, calma. Calma, já passou. Tudo bem. Tá? Erics, eu não quero mais falar sobre isso, por favor, tá? Tá bom, desculpa, eu não sabia que isso mexia tanto com você. Mexe. Mexe muito. É porque eu quero muito conhecer seus pais. É, eu não me importo se ele tem problema, se ele é maluco, sabe por quê? Porque eu também sou meio maluco. Eu tenho certeza que a gente vai acabar se entendendo. Eu acho que ele vai gostar de você também, Erics. Você me apresenta? Um dia desses, tá? Tá bom, tá bom. Erics, brother, eu acho que... Onde é que já se viu agir desse jeito, hein? Ô, menino, você não sabe o que é preconceito, não? Sei, mãe, mas... É que ela tá metida em um monte de maracutaia. Que maracutaia? Mané maracutaia? Ela não tá metida em nada. O pai dela é que está. Agora, imagina se por acaso eu, que sou sua mãezinha, fizer um monte de bandareira por aí. Você ia gostar de ser maltratado pelos outros? Por uma coisa que eu fiz? Filho, você acha isso direito? Ah, mãe, mas a senhora nunca ia fazer isso. Tudo bem, eu não ia fazer mesmo. Mas a Fernanda também não. Ela é uma garota que trabalha pra viver, é uma garota honesta, ela é do bem. Tá, mas como é que a senhora sabe disso? Como é que eu sei? Eu sei porque eu sei. Porque até agora eu só vejo ela fazer coisa boa pros outros. Ou será que você já esqueceu quem foi que ajudou a sua namorada quando a menina virou mocinha? Quem foi que ajudou o Romão a se livrar daquele professor maluco, dodói, que queria estragar com a vida dele? É, não sei, mas... Tô com raiva do pai dela, mãe. Olha aqui, meu filho, ninguém tem mais raiva de quem rouba o povo do que eu e você sabe muito bem por quê. Mas tem que separar bandido de quem não tem culpa no cartório, brother. A Fernanda não fez nada. Não é justo vocês tratarem essa moça assim. Olha, filho, você tem que me prometer que não vai fazer mais nada contra ela e nem vai ajudar esses cretinos que estão perseguindo a Fernanda. Você promete? Mas, mãe, não tem mais nem menos. Põe a mão na consciência, brother. Ela ajudou a Jade. Tá bom, eu não vou atratar ela mal, não. Eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Vai cuidar do seu serviço. Dá um beijo aqui. Olha, francamente, um rapaz tão bonito como o Dado não deveria se envolver com uma garota que frequenta o quê? Colunas policiais. É, mas o Dado tá apaixonado pela Fernanda, Dóris. Apaixonado, apaixonado, querida. A paixão é uma coisa efêmera. Assim como vem e vai, sim. Um pedaço de mau caminho como ele merecia o quê? Uma mulher que frequente as colunas sociais, no mínimo. Uma mulher como eu, por exemplo. Dóris, tá afim do Dado? Claro que não, menina. Afim do Dado. Ó, francamente. Claro que não. Dado é uma paz. Muito certinho, muito assim, caretinho. Mas não faz o meu gênio. Certinho por certinho fico com o bom e velho Hugo mesmo, não é mesmo? Não, mas eu, assim, digamos que é um gasto humanitário, não é, uma coisa generosa mesmo na minha parte. Eu poderia dar uma ajudinha a ele, não é, para, digamos assim, colocá-lo de volta no bom caminho. Tá bom.